Você não faz isso comigo? Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês No vídeo anterior aí, vocês viram? A gente tá aqui no nosso sapé Tardezinha bonita, ó O Jeffinho ganhou no vídeo anterior aí no melhor de 5 Passou eu umas 4 vezes Tá bom O Jeffinho tá com a raia, rapaziada, ó Nós estamos aqui, ó, do nosso sapé A raia que a gente comprou lá no porcão As pipas que a gente comprou lá no porcão Vocês viram no vídeo anterior aí, ó Quem não assistiu, assiste aí Volta um vídeo atrás aí O Jeffinho tá soltando com essa linha aqui, ó É uma linha meio termo, ele falou, ó Meio termo, ela é fio 4 Eu acho que ela é 3 ou é 4 passada, rapaziada, ó Nossa, isso aí, aqui, ó A linha é... É a mesma linha aí Deu pra ver, Jeffinho Aí, ó Isso é porque nem pegou sol, hein E eu tô soltando com essa linha lisa aqui, ó É uma linha, é um fio 10, ó É molinha, ó, ó, tá vendo? Parece até que tá puro, ó Fio 10 É isso E essa aqui não, essa aqui já É mais top Aí eu perdi pro Jeffinho Eu tava de pipa, o Jeffinho tava de raia Aí o Jeffinho falou o seguinte, rapaziada O paiê, vamos continuar Vai lá de raia agora Pra gente ver E rapaziada Vocês que assistem o nosso canal, vocês sabem Quando o Jeffinho tá cortando Ele fica animado E é bom aproveitar esse tempo dele Por quê? Outro dia o Jeffinho tava tomando um elo Ele falou assim, é, eu não quero mais brincar de pipa não Meu negócio é andar de bike Foi ou não foi, Jeffinho? É, eu sou o melhor na bike Ah, Jeffinho, para Você é ruim nos dois Não, é verdade, meu irmão Em qual que eu sou o melhor? Ah Em nenhum, Jeffinho Nenhum você tá aprendendo Não tem muito o que aprender ainda Foi, você? Aqui? O que que eu fiz aqui? Mostra Sou bom na bike E você acha que você é bom na bike? Com um capote desse Tá marcado aqui ainda? Não Então é isso É isso, rapaziada Aí, vou aproveitar esse tempo aqui então Que o Jeffinho quer brincar mais uma Nós vamos tirar mais uma Mas agora eu vou de raia E eu vou com a mesma linha, rapaziada Tá aqui no chão, aqui, ó Deixei duas raias pra mim aqui no esquema aqui já Duas raias, ó Na top, ó Olha que imagem bonita Você é doido, hein? E aí Fiozinho 10 Liso E aí, nós vamos Bora Bora com a gente, rapaziada Tirar um relo aí Aproveitar esse final de tarde Colocar o celular aqui no boné Aí, acompanha aí, rapaziada Já deixa seu like Se inscreve no nosso canal aí Rumo a 100 carros, rapaziada A raia é lá que nós Pegamos lá na loja do Porcão Essa raia é muito boa Chega e acaba Depois que a gente começou a gravar os vídeos com ela aqui E divulgar Essa raia acaba rápido Rápido Quando chega já tá encomendada E elas são muito boas Muito levinha, ó Sobe fácil Aí, ó Elas são 50 por 50 Ó Olha como que sobe fácil Desbico, ó Mandando linha Já tá vindo buscar já Vai deixar criar não, né? Quando eu virar, já, fim Puxando Ah, na mão, é? Aí 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 Tomei Nossa Que passada, bonita, hein? Menor que minha linha tava frouxa Ai, quase aparei Melhor você subir, hein, já, fim Você vai cair lá embaixo, hein? Ah, que largada bonita aquela primeira, hein? Quase aparei Mas já tenho outra aqui, ó Colocar essa outra aqui, ó Você viu Ah, agora minha linha frouxou demais, assim É, mas frouxou Fiz assim, ó Minha linha frouxou demais Ih, já tô dando O 4 4 e 10 Se você afrouxar, vai passar Nossa, isso aqui tá com o plástico solto embaixo, hein? Por quê? Você acha que tá ruim? É, vai ficar aqui dentro, assim Mas se ficar no vento, ele não vira com a frente Ah, é, então Ixi, olha Que badarosca Soltou o plástico de baixo aqui, rapaz Aí pega o vácuo Leva aqui pra mim, Javinho Não, eu vou com essa aqui, Javinho Perdeu o vento? Só segura ela aí Só pra ela sair do buraco Aí Segura ela aí, assim Pouca das ideias, rapaz Caramba, que largada bonita que eu dei, Javinho Aquela hora você gelou, hein? Tá pronto? Hã? Tá, tá Tá embaixo, né, o estante, né? É, eu, tá Agora vai, Javinho Mas, Javinho, não tá nem deixando criar, rapaziada Mas vai ser pouca das ideias Tá com medo, né, Javinho? Aí Escapei, filho Não sou bobo Que arrancão Ficou ruim, hein, Javinho Ficou rasgado embaixo Olha, que jereca Nossa, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Nossa, Javinho Nossa, o negócio virou uma piroleta, Javinho Nossa Colocar mais uma Colocar mais uma aqui Nossa Que bagaçada Nossa Agora que eu te aproxei Eu fiz assim, ó E aí já tava sentindo o seu pipe, entendeu? Certo Pra mim, escofado Olha o malta aqui, rapidinho Aquela tava Tá meio bagunçada Aí, Javinho, tá valendo, hein? A cara da maldade, Javinho A cara da maldade Javinho sempre vem pro baixo ali, rapaziada Nossa, tomei, viado Nossa Eu fui pegar ali de linha frouxa, mano Javinho Eu jurava que eu ia pegar você de linha frouxa, Javinho Nossa, eu não ganhei uma, hein? Fiozinho 10 Fiozinho de 10 aqui, não tá? Você é louco Vou lá pegar minha raiva, Javinho Não é possível, rapaziada Aí Não, mas você sabe por que que eu puxei assim, Javinho? Tem nada a ver É porque só a linha, Javinho Você não tinha puxado tudo? É porque Aí só a linha tava frouxa, entendeu? Falei Quando ele afrouxar É passadão, Fih Então Eu achei que Ia ser poucas as ideias, Javinho Aqui, rapaziada Tá pega Tá pega Ih, rá Hã? Nada, não Eu arguei dali Ah, vinha aqui, não Você fala Ah, você Você é espertão Javinho Eu tinha trazido minha linha Até aqui, assim, ó Aqui, ó Tá ficando aqui, ó Aqui, ó Achei Não sabia Você faz? Amarra, deixa a raiva ponta cabeça no chão De bico pra lá Vai lá e puxa Entendeu? Entendi Mas não vou fazer Vou ver aqui Daqui Ah, aquela linha branca que eu coloquei saiu tudinho Agora tô com a linha branca velha Não Meu vídeo aqui é com a linha branca, Javinho Chegando lá pra fazer Agora sim Ixi, você deixou criar Ah, agora você deixou criar Olha lá Olha lá onde que minha raiva foi parada Assim Olha lá onde que minha raiva foi parada Vai Que passada, hein Que passada, hein Vamos que minha raiva tá rodando, Javinho Ela ficou meio pensa Ué, mas de um lado assim É, olha lá, ó Tá difícil de controlar Tá incontrolável Agora eu endireitei, Javinho Agora eu endireitei, Javinho Tem que ir pra pontinha aí já? Venha Subiu, tá valendo, Javinho Ixi, vou acabar com o seu sofrimento aí Vou ter que acabar com o seu sofrimento, hein Tá conseguindo erguer essa jereca velha aí Vou pegar na parrigada Só não cortei agora Porque senão não ia aparecer no vídeo Tá vindo mato Nossa, que passada Que passada Não deu nem pro cheiro Olha lá onde que ela boiou Você tá maluco, hein Foi parar lá embaixo, Javinho É isso, rapaziada O vento já ficou mais fraco Tá dando quase a hora de ir embora Ai, a raiva caiu lá embaixo, meu Top, hein Javinho Os parabéns, hein Você amassou, hein Hoje você amassou Hoje foi na raia, foi no pipa Hoje você acabou com o pai, hein Por quê? Ah, Javinho, eu tava Aquela raia, Javinho Ela tava Toda atordoada, entendeu? Tava Bagunçada, Javinho Tava feio Vai, Javinho Aquela raia tava feia, Javinho Negócio feio Já ouviu falar negócio feio? Você aí Hã? Você aí Nunca ouvi Você ia falar você aí Você tá ficando esperto, hein Javinho Você tá ficando esperto, hein Aquela raia tava mais Aquela raia ali, Javinho Ela tava mais feia do que brigar com a mãe Por falta de mistura, Javinho Entendeu? Javinho, já era por hoje? Já era Enrola essa Javéca velha, então Enrola essa Javéca Você tá tirando aquele lado da árvore lá? Não, não, não Não, não Que ele tá do outro lado da árvore, Javinho Vai estragar o pipa Tá fácil, tá fácil Ele quer tirar aquele lado Que tá no meio da tela aí, rapaziada Sem chance Tá do outro lado do eucalipto, meu Ah Olha, Javinho Que carretilhada, hein Quase trouxe na mão, hein Boa garota, olha É isso, rapaziada Já tá amantecendo Agora eu tenho que buscar a mãe do Javinho Lá no trabalho dela Olha aqui, olha aqui Que eu falei pra ele que tava embolado Nossa, que badarosca Embolou, eu peguei Peguei não, desembolou ali Que badarosca É isso então, Javinho É isso Rapaziada, muito obrigado aí Por permitir que a gente possa entrar na sua casa No celular, através do seu celular Da sua televisão Muito obrigado a cada um de vocês aí Que comenta no nosso canal Que deixa o like Vamos aos 100 mil inscritos, rapaziada Embora que falta pouco, hein Um abraço Até a próxima Fiquem todos com Deus Fecha aí, ruim de relo Ruim de relo, eu? Tá bom Fui